Quando você está aprendendo a falar inglês, é importante saber quais sons você deve omitir das palavras. Ou seja, quais sons que você não deve falar, mesmo que aquela letra esteja escrita lá. É o que acontece com os verbos no passado regular, que nós vamos estudar hoje. Mais especificamente sobre os verbos que terminam com o som de V, D. E o que é o passado regular? É aquele verbo que para passar para o passado, você só precisa colocar o E, D. Em resumo, você coloca o E, D e já vira o passado. Como é o caso do verbo que nós vamos treinar hoje, que é o Believe, que é acreditar. No caso do Believe, que já termina com E, você só acrescenta o D. E aí para falar acreditou, vira Believed. Só que você escreve V, E, D. Ved ou Ved. E na hora de pronunciar, esse E precisa sair do jogo. Então você vai fazer o som do V direto conectado com o D. VVD. Sem nenhuma vogal no meio. E eu preparei um treino específico com verbos que tem esse som de V e D no final, para você treinar a sua pronúncia. Se você viu o vídeo anterior, você viu que com o MIST, o E também desaparecia. A diferença é que com o MIST, a gente trocava o som do D por T. Mas no caso do V, quando você tem o verbo terminado VED, você vai usar o D em vez de T. E isso acontece porque, no caso do V, ele é uma consoante com voz. Então para fazer só o som do V, sem nenhuma vogal, em vez de Vá, Vê, Vi, Vô, Vú, você vai falar só o V, você precisa de voz. Você não consegue fazer o V sem voz, mesmo sendo o V sozinho. E por isso que vira D no final. Então conectando o V com o D vai ficar VD. Então BELIEVE no passado vira BELIEVED. Nesse treino que eu vou te mostrar daqui a pouco, você vai conectar também o D do BELIEVED junto com o U, que é a próxima palavra. Então vai ficar BELIEVED. Pra ficar mais fácil de treinar, é melhor você separar. Falar só o BELIEV, que é o verbo original, e põe o D junto com o próximo. E aí vira DO, em vez de YOU, DO. BELIEVED. Olha só como funciona o treino. Pra você fazer esse treino também, vai em Parabrasileiros. No aplicativo. E rola a lista lá pra cima, vai ser o terceiro cartão. Passado regular com som de VD. E já aproveita pra deixar um comentário aqui falando se você tá conseguindo fazer todos os treinos também. BELIEVED. BELIEVED. I BELIEVED. I BELIEVED. BELIEVED. She BELIEVED. She BELIEVED. She BELIEVED. He BELIEVED. He BELIEVED. He BELIEVED. Eles acreditam você e eu acreditá-lo e eu acreditá-lo. Eu acreditá-lo 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 e eu acreditá-lo. Eu acreditá-lo e eu acreditá-lo. Eu acreditá-lo e eu acreditá-lo e eu acreditá-lo. 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 Eu acreditá-lo e eu acreditá-lo.